Música É na pegada do Luiz Gonçalves Segura o mochilho Música Olha eu não posso respirar, não posso parar nada Até está morrendo, não dá, basta plantar Se plantar não dá, se esquina se não dá Abre tudo na dor, é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso parar nada Até está morrendo, não dá, basta plantar Se plantar não dá, se esquina se não dá Abre tudo na dor, é difícil de encontrar Cadê a flor do sábado, a munição comeu Olha que o peixe quer no mar, a munição comeu Olá, Niveiro, olha que dá A munição comeu Vem, se comendo e sobreviveu Cadê a flor do sábado, a munição comeu Olha que o peixe quer no mar, a munição comeu Vem, se comendo e sobreviveu Não posso respirar, não posso parar nada Até está morrendo, não dá, basta plantar Se plantar não dá, se esquina se não dá A munição comeu Olha que o peixe quer no mar, a munição comeu Olha que o peixe quer no mar, a munição comeu Vem, se comendo e sobreviveu Vem, se comendo e sobreviveu Duas mãos, Gair.